GIGPLAY Quis comprar, não consegui, mas infelizmente é um número limitado de caixas Na verdade foi um número limitado de caixas E tá aqui a primeira box que foi da Nintendo Vou fazer o unboxing aqui pra vocês Beleza, vamos abrir aqui essa belezinha Estou com a tesoura aqui, ó Pra gente fazer esse unboxing maneiro Essa é a parte da frente da caixa A caixa vem assim com esse plástico em volta, tá? Não vou botar o outro lado, porque o outro lado é meu endereço Não quero ninguém bater na minha porta Então vamos lá, vamos começar Tá aqui a caixinha, galera Geekbox, aqui nessa parte aqui, ó A caixa de personalidade do galera, ó Geekbox, né Aquela caixinha padrão Da galera aqui, ó O símbolo da Geekster Pra quem não pegou no tempo da Geekster Brasil Era um site de conteúdos geek Parece que vai voltar o site, tá galera? Por enquanto eles estão trabalhando só com a box, né? Mas o site vai voltar E eu tenho algumas surpresinhas depois pra falar sobre isso Tranquilo? Vamos abrir então? Vamos abrir aqui a caixinha pra ver o que tem dentro? Então vamos lá Já começou uma de coisa que maneiro, ó Calma aí, deixa eu ajeitar aqui a caixa pra não ficar ruim na gravação Bom, vamos colocar a caixa assim de ladinho Pra eu poder deixá-la aqui do lado E tirar as coisas que tem aqui, tá? Bom, de início a gente já viu o que isso aqui parece um pôster, galera Ou uma revista Não, acho que é uma revista pôster, olha Aqui tem aqui, ó, Nintendo É como se... Isso aqui é a... É o fundo do... Zelda A Link Between Worlds Que eu gosto muito É um jogaço, por sinal Tá? E a gente vai abrindo aqui São várias paradas Olha que legal Olha, sorteio box extra Olha que maneiro isso aqui Olha que maneiro, galera Então a gente tem que recortar isso aqui Criar uma caixa de verdade, tá? E colocar lá no Facebook A hashtag Geekbox E concorra ao sorteio da box extra com os itens ao lado Legal E o que que tem essa box extra? Isso aqui é importante pra você que comprou, hein? Você que ainda não recebeu na sua casa Provavelmente já recebeu Mas não esqueça de fazer isso aqui Você que recebeu Aqui, ó Isso aqui é muito legal, cara Olha só Isso aqui é tipo um kit de boas-vindas Da... Da Geekbox Nintendo, ó Nintendo Bem-vindo, box super Nintendo Se você já está lendo isso Quer dizer que você agora é um assinante Geekbox Desejamos a você boas-vindas Ao nosso clube de assinaturas E agradecemos pela confiança dada a nós Para enchermos o seu mundo de experiências incríveis ainda mais Olha que legal One player game, two player game Bem customizadinho Bem legal, hein, galera? Me amarrei E aqui do lado são os parceiros E primeiro, aço lugar Olha que prestígio, hein? Take play O primeiro Temos aqui o Luke O Bruno Clash Radar Geek No Farm, No Gant The Nerd Meu título final E Nintendo Lovers Daqui eu só conheço o Nintendo Lovers Desculpa meus amigos youtubers Mas eu não conheço vocês Mas agora eu vou ter a cara E o nome Vou procurar cada um de vocês Vou mandar um alô lá, beleza? Então é isso Essa aqui Gostei disso aqui, hein? Uma interatividade, cara E aqui atrás ainda tem essa parte O javazinho Kickbox Brasil Geek2Brasil.com.br Que é o site, beleza? Show, né? Já começou boa essa caixa, hein? Uma caixa que você recebe coisa Que já tem chance de receber mais coisa E na faixa É legal, hein? Vou entregar aqui para minha assistente Tem que ter uma demoladora Para ver o que tem aqui dentro Então vamos lá Tá aqui a caixa Aqui nós temos Uma almofada Olha, bem legal Uma almofada do controle do Nintendinho Olha Nessa época aí de Nesmini Que vai ter um box aqui no canal Show de bola Uma almofada gamer joystick retro Tranquilo? Vou passar aqui para minha assistente também Quer ver? Aqui nós temos Uma mini figura Do Mario, olha Super Mario Mini Figury Collection Deve vir algum bonequinho do Mario aqui dentro Vamos abrir para ver? Vamos abrir Deixa eu pegar a tesoura aqui Vamos pegar aqui Vamos ver quem é Olha, um Bullet Bill Bullet, Bullet, Bullet Bill, 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 Bill Bullet, Bullet, Bullet Legal, gostei Sabe o que eu gostei, galera? Porque eu já tenho uma penca de Mario Eu tenho uma penca de Yoshi Tenho algumas pits Então ficou legal isso aqui Que vai ficar para minha coleção lá também, ó Eu não tinha uma Bullet Bill Agora E é bonito, cara É grande até o negócio Gostei disso aqui Temos aqui Um chaveiro almofada Vou abrir ele aqui Espera aí Vamos abrir Chaveiro almofado De interrogação, ó É o Para a gente interrogação Onde a gente pega Moeda A gente pega a vida A gente pega cogumelo Florzinho, ó Aquele maneiro É um chaveirinho, ó E tal E chegou em boa hora É porque eu perdi O meu chaveiro quebrou Vou acabar usando esse chaveiro aqui mesmo Show? Temos aqui Um booster Fusão de destinos De Pokémon Trade Card Game Eu não jogo, galera Eu não jogo Pokémon TCG Tá? Eu vou ser sincero Que eu preciso Aprender como é que se joga isso Tá? Mas eu vou abrir aqui Para vocês Para vocês verem As cartinhas Vamos lá Quem faz muito Unbox isso aqui, galera De cartinha É o Mr. Lupa Place Ó Temos uma cartinha Da Durling Temos uma cartinha Do Riolo, ó Pré-evolução Do Lucario Temos uma cartinha Do Snubble Aquele cachorro boladão Uma carta Fóssil de Kabuto Uma carta Do Serperior E acabou Que é Para você pegar Umas estampas online Tem um código aqui Para pegar estampas online Show? Beleza Vamos ver então O restante aqui Vou deixar Vou deixar Eu sei que vocês querem ver isso aqui Mas eu vou deixar para o final Um Botan Da Super Ball Isso aqui é bom Para prender em mochila Aprender nessas coisas assim Vamos abrir Vamos abrir Aqui o Botan Bem legal Esse Botan Bem bonitinho Super Ball, hein? Aqui, ó Aqui tem tipo um Alfinete O Botan é assim que funciona Você prega Quando você achar melhor Geralmente Prega em mochila Um adesivo Do Nintendo Lovers Que é um dos parceiros Da Geekbox Para você colar lá Nos seus locais Lá Geek Temos um mousepad Iradaço Iradaço Porque, cara Para mim Calcou uma luva também Porque o meu mousepad Meu mousepad está muito zoado Então vamos lá, ó Mousepad do Link De Twilight Princess Que para mim A companhia que sabe que é meu Zelda favorito E também aqui um merchanzinho do Nintendo Lovers Junto com o Geekbox Beleza? É bem molinho O mousepad O mousepad Mas é bem legal É bem gostosinho E por último, galera Uma blusa Uma camiseta Ah, não, anda Tem um Olha Cheio que é sentadinho Do Pikachu Tem um Botan no Pikachu Aqui É a mesma coisa Do Super Bowl Só que é a carinha do Pikachu Beleza? E aqui A blusa, galera A blusa Da Nintendo Olha que legal Eu vou tirar a caixa aqui Para poder Coisar Eu gosto muito Olha, o tecido é bom, galera Eu gosto muito dessa cor de blusa E, cara Essa estampa está bem legal, hein Olha só Aqui nós temos o Link 8-bits Nós temos o Mega Man 8-bits Aqui tem o Duck Hunt Né? Que é um cachorrinho com patinho Não consegui identificar isso aqui Vocês me escrevem aí nos comentários Pode ser que quando eu estiver editando o vídeo Eu saiba quem é e coloque Eu não consegui identificar Quem é esse aqui Aqui nós temos o controle do Nintendo 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 Entertainment System Aqui embaixo nós temos o Mario 8-bits Aqui é a Samus Provavelmente Ou o Contra Eu acho que é Contra E esse aqui provavelmente Deve ser É... O... Simon Belmont De Castlevania Não sei Estou chutando, tá? E aqui embaixo Aqui é o Nintendo Olha que legal Gostei dessa blusa, hein? Bem legal Foi bem legal essa caixa Então vamos deixar a blusa aqui Vamos pegar tudo Que a caixa deu Vamos lá Bottom Pikachu Mousepad Galera, esse mousepad é tipo tecido É muito macio É muito gostosinho Tá? Vou deixar o mousepad aqui em cima Temos aqui o adesivo do Nintendo Lovers Temos a Bullet Bill Deixar a Bullet Bill aqui em cima Temos o outro bottom Da Super Bowl Temos um chaveiro de interrogação As cartas que veio no Booster De Pokémon A almofada Do controle do Nintendinho E aquela Aquela papelzinho lá Pra você concorrer Ainda brincar aqui Fazendo a caixinha É corte, cole, o molde Crise sua Question Box Beleza? Não esqueça galera Pelo amor de Deus Foi isso aqui É isso aqui que a gente vai concorrer Nessa Box É uma almofada Do Cogumelo É um Amiibo Do Donkey Kong E é uma plaquinha Do Eu Escolho Você Charmander Char Tá? Então galera É isso Vou ficar por aqui Com esse unboxing Da primeira Nick Box Temática Nintendo Vale ressaltar galera Que a Box Número 2 Você que fez a assinatura A próxima Box Que você vai receber na sua casa O tema é Disney Cara Cara É Disney Não preciso falar nem mais nada Disney Assim A Nintendo é a Disney Dos games E tem tudo a ver Quem gosta de Nintendo Eu acho que gosta também da Disney Geralmente As pessoas tem esse gosto em comum E eu Cara Tô muito ansioso Pra saber o que vem Nessa Geek Box Da Disney Galera Sinceramente Um bússia de Pokémon Um mousepad muito bom Muito gostoso Parece ter sido muito legal Uma blusa Uma camiseta Da Nintendo Um mini pôster aqui Mais um Um sorteio interativo Que você não vai brincar aqui Almofada de interrogação Dois bótons Uma miniatura Que no caso Eu vi a Bullet Bill Um adesivo E essa almofada Cara Sinceramente Assim Ao meu ver Só essa blusa Se você for a algum lugar Você não vai achar Por menos de 40 reais Uma blusa dessa Só essa almofada Você também não vai achar Por menos de 40 reais Então acho que O valor dessa box Tá bem em conta Perante os produtos Que você recebe Na sua casa E o legal Como eu falei No outro vídeo São produtos aleatórios Ok Você está pagando Uma mensalidade Então Não é um presente Mas é como se fosse Um presente Porque você não sabe Do que vai vir Você apenas sabe Que vão vir produtos De qualidade Produtos legais Bonitos De coisas que você gosta Eu achei muito interessante Essa ideia Parabéns a Geekster Brasil Com a Geek Box Foi bem recheada Foi bem legal E está aqui O unboxing para vocês Beleza Espero que você tenha gostado Desse vídeo Como eu sempre falo Se você gostou do vídeo Curta Se você é inscrito Com o canal Inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Se você se inscreva Se tem algum amigo Gostas da Nintendo E o 3DS Gosta de Gameplay Convenda ele para cá A pede para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Não se esqueça O canal Junto com a gente Está no Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Acessa lá Fica por dentro De tudo o que acontece No mundo da Nintendo Também Nas outras redes sociais Até o próximo vídeo De notícia Live Gameplay Valeu